Yeah! Fofó Talk! Fofó Talk tá na areia hoje! Eu vou pescar! Eu vou ensinar você a pescar! Você vai ver como que pesca! Você quer saber? Então olha! Escute! Vamos pescar junto! Cuidado! Não quero pegar sua peixa não! Tá ligado mano? Hoje eu vou pescar na rua! Se prepara porque só vai pescar! Assim que pesca! É assim que se pesca! Assim que pega peixa! Assim que pesca! Assim que vou pescar! Assim que pega peixa! Na rua tem peixa! Essa aí eu vou pescar! Chegou lá bem sua peixa! Não deixa solta! Na minha linha tem uma minhoca gostosa! De despacho, de geleiro, degustar! Eu vou levar pra casar! Yeah! Vou assar sem sal! Vem buscar! Vem chila! Vem beijar! Vem comer minha minhoca! Vem sentar! Vem dançar! Vem reburar! Vem comer essa botona! Vem comer essa botona! Vem sentar! Não vou te machucar! Saborar minha minhoca! Que beija! Que beija gostosa! Já tô pronto! tô no ponto do guzão! Vou pro paludão! Chegando! Vem comer o paludão! Que peixe é gostosa Pega o centa Rafa Essa peixe é só minha Não vou dividir com ninguém Então nem precisa olhar Caça a sua peixe Espera ter paciência com sua linha Com certeza Uma Ai coraia É só minha Hoje ó Saí pra minha casa Eu vou assar essa E comer todinha Assim que pesca É assim que se pesca Assim que pega peixe Assim que pesca Assim que vou pescar Assim que pega peixe Na rua tem peixe Saí eu vou pescar Segura bem sua peixe Não deixa solta Na minha linha tem uma minhoca gostosa Vem ver mais tudo que nem degustar Eu vou levar pra casar Vem buscar Vem chila Vem beijar Vem comer minha minhoca Vem sentar Vem dançar Vem reborar Vem comer essa putona Não pode sentar Não vou te machucar Sabor a minha minhoca Que peixe É gostosa Eu quero mais Já peguei demais Vou pra casa Tchau 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 Tchau